Vocês não vão acreditar no que aconteceu, eu formatei o MacBook Air à toa por causa de um problema que estava acontecendo no macOS Ventura de inicialização. Eu poderia ficar irritado por ter que instalar tudo de novo, mas eu aprendi a observar o lado bom das coisas. Pelo menos surgiu esse vídeo e eu vou poder passar essa informação aqui e evitar que você tenha que formatar o seu Mac aí à toa. Então só isso aí já vale a inscrição no canal se você ainda não for inscrito, né? E o like no vídeo. Bom, eu uso o MacBook Air 2017 com o macOS Ventura basicamente desde o início de que surgiu o patch para o Ventura, para os Macs mais antigos, né? O MacBook Air 2017, pelo fato dele ter metal, ter suporte já mais recente, porque a última versão suportada oficialmente era o Monterey, foi muito fácil instalar o Ventura nele. Então eu já usava desde o início, nunca tive problema. Inclusive, eu não fiz nem instalação limpa. Até hoje, desde que surgiu o Ventura, que eu instalei logo de cara, eu não fiz nenhuma formatação. Eu estava no Monterey, apliquei o patch e instalei o Ventura. Então estava funcionando sempre muito bem. De uns dias para cá, acho que no final de semana passado, ou foi na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, começou a dar o problema. O macOS iniciava, né? Você colocava o login e não saía disso. Chegava na parte, às vezes ele chegava a mostrar a área de trabalho, o dock, tudo, mas aí congelava. Você não conseguia mexer o mouse, não conseguia fazer nada. E eu comecei a achar estranho e comecei até mesmo a desconfiar do patch. Então eu pensei assim, pô, então acho que eu vou ter que formatar. Primeiro eu vou tentar fazer uma instalação, vou re-instalar o sistema, sem formatar. Então montei o pendrive com open core, tudo certinho. Aí foi o que começou a aumentar, assim, a minha preocupação. Porque começou a dar um erro, que eu já vi muita gente comentando aqui no canal, nos comentários, né? Comigo nunca tinha acontecido. Que era aquele erro de que ocorreu um erro ao preparar a atualização de software. Estava pegando minha colinha aqui no Macbook. Então esse erro parece que é frequente, realmente, e muita gente comentou. No meu caso era um pouco estranho, porque eu já usava Ventura antes. E essas pessoas que comentavam desses erros, normalmente elas não tinham Ventura antes. Estavam usando seus sistemas mais antigos aí, tentou botar Ventura e dê esse problema. Aí eu pensei assim, pô, então será que é algum problema mais grave com o patch, alguma coisa do tipo assim? Aí me veio a ideia de instalar o Monturei de volta, né? Pra ver se era alguma coisa do patch, porque aí não seria possível o sistema nativo. Porque aí seria complicado. O sistema nativo, dado defeito, peguei, montei um pendrive com o Monturei, que é o sistema nativo que o Macbook Air 2017 recebe oficialmente a última versão. E deu o mesmo problema. Aliás, ficou assim, de forma aleatória. Às vezes dava esse erro, às vezes dava um outro erro, que era ocorrer um erro ao preparar a instalação. Tente executar esse aplicativo novamente. Aí veio minha preocupação maior. Aí já pensei, caramba, será que foi um problema no SSD? Deu defeito no SSD? E eu já meio que me conformando com isso, de que eu teria que gastar, comprar um SSD, do nada assim. Eu fui lá no Mercado Livre e fui procurar um SSD pra comprar, ver se achavam com... Já o adaptador também, né? Porque pra quem não sabe, o Macbook usa um conector diferente daquele NVMe. É um PC Express pra NVMe. Então precisa de um adaptador. E eu achei tudo pra entregar no dia seguinte. Mas aí me veio um estalo. Eu pensei assim, pô, eu poderia pegar o SSD do Macbook Pro, colocar no Macbook Air e ver se pelo menos o sistema inicia, né? Os dois estão com ventura ali, tudo bem, mas com patch, mas provavelmente iria iniciar. Apesar de que um é 2017, outro é 2014, mas poderia iniciar talvez sem aceleração gráfica, mas o sistema iria iniciar. Foi aí que eu resolvi abrir o Macbook Air, né? Pra tirar o SSD. E quando eu tirei a tampa, tava lotado de poeira. Eu cheguei a fazer uma limpeza mais, assim, pra tirar o excesso. E depois eu gravei essa imagem que você vai ver aí agora. Aí eu resolvi abrir aqui o Macbook Air 2017. Aqui eu já tirei até o excesso de poeira, porque tinha bem mais. Só que tava muito sujo isso aqui. Principalmente essa parte aqui em cima do processador. Olha só como tá de passar térmico. Isso aqui não fui eu não, viu? Nunca mexi nisso aqui. Já tava desse jeito. Mas aqui no fan, uma quantidade de poeira. Só que aqui em cima tinha bastante poeira. E aqui no SSD tinha um pouquinho de poeira. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu tirei o SSD. Que é só você tirar esse parafuso aqui e puxar o SSD. Aqui dentro tinha uns fiapinhos de poeira. Então eu limpei com o pincel e coloquei de volta. Lembrando que sempre que você for fazer alguma intervenção no Macbook, qualquer intervenção, remova a bateria. Aqui o conector da bateria, no caso do Macbook Air 2017, fica aqui. Tira a bateria primeiro. Faz o que você tem que fazer. Depois você conecta novamente a bateria. Então, curiosamente, depois que eu limpei aqui o SSD, né? Tirei a poeira, né? No caso, desconectei o SSD. Limpei tanto o contato que fica aqui na placa lógica quanto os contatos do SSD. Com o pincel mesmo, só pra tirar a poeira. Porque realmente tinha poeira. Dava pra ver que tinha poeira aqui dentro. Eu coloquei de volta. Acabou que deu certo, né? Poderia ser bem perigoso, né? Poderia estragar alguma coisa na placa lógica. Poderia estragar o SSD de fato. Então, é uma coisa que eu recomendo, assim, né? Periodicamente. Inclusive, se você usa muito na cama. Porque esse Macbook Air é minha esposa, mas está usando. Então, ela usa muito na cama. Então, tem muita... Os fiapos de edredom, lençol, essas coisas podem entrar no computador. E começar a acumular ali. E na parte de cima do... Eu deveria ter tirado uma foto quando eu abri. Ou ter registrado antes de limpar. Mas é que eu fiquei tão espantado com o tanto de sujeira que tinha ali. Que eu nunca tinha visto antes. Que eu tive que limpar logo, né? E de fato, quando eu fiz isso, passou a funcionar. Um outro sinal de que eu estava desconfiando do SSD. Foi que, nas vezes que eu estava formatando o disco ali. Para poder tentar instalar o Ventura. Tentar instalar o Mount Ray. As vezes, o utilitário de disco não detectava o SSD. Simplesmente não aparecia nada ali. Só o pendrive mesmo. Não aparecia o SSD interno do Mac. Que é o SSD original que veio de fábrica dele. Da própria Apple mesmo. O PCI Express. E não aparecia. E é engraçado que quando aparecia. O Smart, que é um recurso que indica se a unidade está com algum problema. Estava ativado e estava normal. Então, provavelmente, aquela poeira estava ou causando contatos entre os conectores ali do SSD. Ou estaria causando um mau contato entre o SSD e o conector na placa lógica. Então, eu vou frisar mais uma vez aqui dois detalhes. Sempre que você for fazer qualquer intervenção no Mac. Retira a bateria primeiro. Desconecta a bateria, na verdade. Desconecta a bateria e depois você mexe. Eu vi há um tempo atrás um caso. De que o cara foi trocar o SSD de um MacBook desses. E ele não tirou, não desconectou a bateria. Ele queimou o SSD e a placa lógica. Então, tira, desconecta sempre a bateria. Faz o que você tem que fazer. Depois você conecta. E aproveitei para limpar o dissipador. Ver se tinha alguma poeira a mais. Alguma coisa assim. E agora, o MacBook Air está lá funcionando. Belezinha. Tive que instalar tudo de novo, mas estou feliz. Porque, bom, evitei de gastar dinheiro à toa. Já pensou? Eu compro o SSD e aí daqui a pouco resolve lá. Sei lá, na hora que eu vou trocar, vejo que é a sujeira. Então, seria um transtorno de ter que devolver e tudo mais. Gerei esse conteúdo aqui. Então, se você tem esse problema aí. Que está dando um erro. Ocorreu um erro ao fazer a atualização. Aqueles erros que normalmente o pessoal comenta muito. Abra o computador. Desconecta a bateria. Tira o SSD e dá uma limpadinha nele lá. Lembrando que esses MacBooks que usam esse SSD pequenininho no formato PCI Express, NVMe. Eles usam uns parafusos meio estranhos. Então, você vai precisar comprar a chave específica para tirar esses parafusos. Se você usa aquele MacBook Pro de 2012, 2011. Eu realmente não saberia dizer qual é o problema. Porque eles usam um SSD do padrão normal, né? De 12.000 polegadas. Então, é o SATA normal. Pode ser sujeira. Pode ser o flash com problema. Mas, se você consegue instalar o sistema anterior nele. Então, o problema realmente é alguma coisa que eu ainda desconheço. Mas, para esses Macs que usam o SSD pequenininho. Quando dá esse problema. E você tenta instalar o sistema original. Também dá esse problema. Aí, muito provavelmente, é sujeira. E, realmente, eu fiquei bem intrigado, né? Nunca me aconteceu isso. E, como eu falei aqui, né? Vários problemas que são reportados nos comentários. Não acontece comigo. Esse foi o primeiro e, ainda assim, não foi culpa do pet. Foi um fator externo. Então, eu ainda me considero sortudo por causa disso, né? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Ah, se você quiser apoiar ainda mais esse canal. Não deixa de ser membro. A lista de membros aí. Muito obrigado, pessoal, que está apoiando o canal aí aos membros. E, agora sim, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E, agora sim, eu vou ficando por aqui.